ZTV, o seu preferido canal Foi atribuído o título Chancellor do Musica ao artista Valdemiro José na manhã do dia 4 de agosto do mês em curso. A atribuição visa promover a plataforma online dentro e fora do país. Uma cerimônia que contou com a presença de individualidades do governo e artistas. Dentre eles, governador da Zambésia, diretor do Musica, Valdemiro José, 20 Finger, Mista Conselho, Bokli, M Family, Neigani, entre outras. Pio Matos, governador da província da Zambésia, saudou Valdemiro José pela atribuição ao título e apelou ao mesmo que leve consigo Musica para além da fronteira. Como uma maneira de engrandecer a cultura moçambicana e prometeu apoiar a iniciativa. Quero saudar os presentes e um particular destaque para o querido artista Valdemiro José pela atribuição do honroso título de Chancellor da Marca Musica. Saudar o senhor Paulo Bond, diretor de Musica, por esta iniciativa. Referir que a atribuição da Marca Musica ao artista Valdemiro José, sendo um ato aparentemente simbólico, tem um grande alcance na dinamização da indústria cultural da província da Zambésia, e não só. Nós queremos, através da imagem do Valdemiro José, queremos promover, queremos alavancar, queremos que ele sirva daquele ponto onde nós, pusermos uma alavanca, vamos levantar a Zambésia. Nós queremos que o artista que tenha este perfil, que é o Valdemiro, que encarna as nossas vontades, além de fronteiras, leve consigo este instrumento que é o Musica. O novo chanceler Valdemiro José diz ter abraçado a proposta olhando pela causa de todos e apelou aos artistas zambesianos para que abraçassem a Musica. Quando assumi esta proposta, não olhei para mim, olhei para todos nós. Eu penso que está na altura de juntos emigrarmos do convencional para o digital, para a tecnologia, para o mundo. Eu vejo o Musica, um mercado que surge na Zambésia, para o mundo. Quero convidar a todos, os músicos aqui presentes, os colegas que aqui também não estão, a associar-se a esta plataforma, que trará mais sustentabilidade para aquilo que são as nossas obras, para aquilo que é a nossa vida, para aquilo que são os nossos objetivos. Eu sempre digo, o artista é um idiota, porque pensa, viaja, mas se encerra no mesmo espaço. Então, o Musica vem-nos trazer mais asas para nós sairmos da nossa zona de conforto para o mundo. Por isso, Musica sou eu, Musica é a Zambésia, Musica são todos vocês aqui presentes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado, sua excelência, governador da Comíncia da Zambésia, por abraçar esta causa, por abraçar os jovens e abraçar a cultura moçã-de-cara. Muito obrigado, professor Romaldi. Para o artista berense Twenty Finger, espera que a plataforma possa ajudar os músicos zambesianos e parabenizou a iniciativa. Eu estava dizendo na entrevista, porque é algo muito bom, pelo que eu ouvi, ainda não ouvi, mas pelo que eu ouvi pelo governador, pelo diretor-geral da Musica e o embaixador Valdirio José, parece ser uma plataforma muito boa, muito emotivadora para os artistas, aqueles que têm boa música e que não têm oportunidade de fazer a música ser conhecida. Então, acho que essa plataforma também veio para ajudar esses artistas. E uma bela iniciativa, principalmente aqui na 15 Anbeza, onde muitos olham para os sítios grandes, mas aqui na 15 Anbeza as coisas vão acontecer através da música. Eu acredito que eles estão para ajudar esses músicos, estão para ajudar. Eu não sou músico, como eles disseram, tem algumas coisas lá, uma plataforma de venda, essas coisas. Então, estão me parabéns à música e muita força. Que Deus abençoe pelo projeto. Muito obrigado. Já para o artista mista Conselho, diz que o memorando chegou no momento em que os músicos zambesianos estavam precisando, e diz ser um projeto muito grande e mostrou a sua satisfação. Estamos aqui então com este, que é o... o nosso mano mista Conselho, este também que fez parte deste grande evento do memorando entre a música e o Valdemir José. Vamos ouvir um pouco dele. O que é que tem a dizer sobre este evento? O que é que espera? Olha, estão todos saudados. Aqui o mista Conselho. Dizer que, na verdade, é o momento hoje da nossa música. A música entra exatamente numa fase em que os artistas estavam a precisar dessa oportunidade. Nós a vemos como, na verdade, uma oportunidade onde nós temos, portanto, a possibilidade de poder vender as nossas obras e com elas terá algum ganho. Na verdade, essa assinatura de memorando com o nosso irmão Valdemir José vem a completar, vem a assegurar cada vez mais a nossa confiança. Portanto, estamos confiantes que, na verdade, é um projeto muito grande e que nós vamos, na verdade, aderir, porque é a única saída que os artistas têm por ver. Veja só, no passado muito breve, os artistas faziam obras e tinham muito sucesso e não ganhavam quase nada, não é? Não tinha algum feedback no que diz respeito às finanças, não é? Então, o artista batia, passa a expressão, mas não conseguia ter retorno financeiro. Então, com a música, fomos perceber que é possível, tendo uma obra a tocar ou com sucesso, ter algum ganho. A assinatura do memorando, a atuação de alguns artistas locais, sessão de fotos, marcaram a data. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto